Se não cabe a nós, outros países que não formam membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU, colocar mais países. Por que a Espanha não está? Por que o Brasil não está? Por que o Japão não está? Por que a Alemanha não está? Por que a Índia não está? Por que a Nigéria não está? Por que o Egito não está? Por que a África do Sul não está? Quem é que determina os vencedores da Segunda Guerra Mundial? Mas disso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou. A geopolítica mudou. Eu aposto pra você que o Lula não sabe onde está o Portugal na geografia. Se você pergunta pro Lula, Lula, aponta pra mim Portugal no mapa mundial, o Lula não sabe. Não sabe nada de geografia. A economia mudou. Então nós precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Veja que a ONU era tão forte que em 1948 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Vamos entender aqui. O Lula faz um debate aqui que é o maior tiro no pé. Ele diz que a ONU, em 1948, criou o Estado de Israel. Você sabe, eu posso até contar uma história. Existem questionamentos como que esse Estado foi feito. Muitas pessoas acreditam. Isso aí é o que as pessoas falam. Não estou dizendo que é certo ou errado. São teses de que o Israel, eles inventaram a bomba atômica, em troca da sabedoria, do conhecimento da bomba atômica, foi o Estado de Israel ser estabelecido. Essa foi a negociação ali com a Inglaterra, Estados Unidos, etc. É o que muitas pessoas acreditam. Mas o fato é que Israel se tornou um Estado em 1948. Voltou a ser um país. Um país soberano em 1948. E aí o Lula vai e diz por que a Palestina não é. O verme, ele não consegue entender que o palestino quer tomar Israel. Palestino não luta por um Estado independente. Palestino não luta para a sua independência. Palestina luta para tomar o Estado que pertence a Israel. O cara não entende isso. Eles não querem estar onde eles estão. Eles não querem... A ONU não consegue criar um Estado deles, da Palestina. Eles não querem o seu imbecil. Eles não querem. Eles querem tomar Israel. Eles dizem que Israel pertence a eles. Por isso que não tem como a ONU criar um Estado onde você não aceita o Estado. É igual o que o Lula falou. O Lula disse que era só a Ucrânia deixar todos os territórios para a Rússia, que pronto, terminava a guerra. É o que eu falei para você. É tipo o MST invadir a sua casa e eu falar para você, dona Maria, para a senhora ficar feliz com o MST, todo mundo na paz, a senhora dá a cozinha para o MST e a senhora fica com o quarto. Ué, espera aí. Por que eu vou dar a cozinha na minha casa para esses vagabundos desse MST? É o que o Lula falou basicamente para a Ucrânia. Para você ter paz com a Rússia, dar o território para a Rússia e todo mundo vive feliz. Ué, que conversa mole é essa? Como é que eu vou dar o meu Estado para a Rússia para que haja paz? Ué, eles invadiam e eles têm que sair. Entendeu? Então, os palestinos querem Israel. Eles querem que tornar o Estado de Israel o Estado palestino. Então, para que a ONU fizesse o que o palestino quisesse, teria que tirar Israel dali. Teria que destruir a existência de Israel para que a Palestina existisse. Eles não querem coexistir. Eles querem tirar Israel e ser um povo ali. Então, o cara é tão imbecil que ele não... Cara, alguém tira o microfone desse sujeito? Tira o microfone dele. Nós acabamos de perder muito dinheiro agora que a empresa aérea ucraniana, e eu tinha negociações com o Brasil, perdemos muito dinheiro. Perdemos muito dinheiro através também das sanções sobre os tanques feitos no Brasil com partes da Alemanha. Ou seja, olha o que esse cara está fazendo. Mas, pelo outro lado, precisamos de um caos financeiro para que ele caia. Então, ele está indo no caminho certo. Está indo no caminho certo. Continua falando esse montão de merda. Continua dando tiro no próprio pé para que você caia eventualmente. Infelizmente ou felizmente. É aquela coisa. Às vezes tem que piorar para melhorar. E aí nós tivemos hoje uma grande vitória, como mostrei, e tivemos uma grande derrota. Aqui nós temos aqui, derrota. Urgência do PL da censura aprovada. Placar final. 138 a favor, 192 contra e 70 abstenções. Fábio, o que quer dizer isso? Isso aqui não é voto para a nova lei. Isso aqui é um voto para que a nova lei venha ser, entre aspas, votada sem requerimentos, sem passar por comissões. Porque o que acontece? Quando você cria uma lei, a lei é criada, então essa lei tem que passar por comissões para que as comissões, pessoas que entendam de lei, possam ver se essa lei é legal, se ela é ilegal, se são leis que são boas, que são leis que não são boas, é constitucional, não é constitucional. Então, é assim que é feita a lei. Então, eu, Fábio, deputado federal, crio uma lei. Essa lei vai para a comissão, comissão ali, para que eles olhem a lei e veem se ela é constitucional, passando por ali, ó, essa lei é boa, tudo está na Constituição. Então, eles colocam para votar, as pessoas votam. Então, eles fizeram uma votação para que essa lei passasse sem passar por comissões, para discutir, para entender o que está de errado, certo? Ou seja, eles querem passá-la como está, sem nenhuma correção, sem nenhuma mudança. Ou seja, uma tremenda de uma furada, uma tremenda de uma cagada que estão fazendo. Agora, a minha preocupação é o seguinte, já tivemos 238 votos a favor. Aí você fala, mas Fábio, então isso aqui não votou para a lei, votou para que a lei viesse ser votada em urgência. Isso. Então, a lei não passou ainda, não passou. Então, ainda temos uma chance de evitar essa lei. Temos, mas temos um grande problema. Por quê? A pessoa que votou a favor da emergência, da urgência, normalmente vota em favor da lei. Entendeu? E, normalmente, a pessoa que votou contra, ela vota contra a lei. Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, 238 querem a lei da mordaça e 192 não querem a lei da mordaça. E 70, aí está o número, porque se nós colocarmos 70 mais 192, nós conseguiríamos barrar essa lei. Então, Fábio, existe uma chance. Existe. Nós, agora, o nosso trabalho será identificar quem votou a favor e mandar e-mails para ele pedindo de maneira educada, explicando para ele que nós não queremos essa lei e também identificar os 70 abstenções, o cara que simplesmente não votou. Então, eu acho, na minha opinião, é mais fácil convencer alguém que não votou do que alguém que já votou contra, ou, no caso, a favor. Então, o cara que votou a favor, a gente vai tentar ganhá-lo, mas é mais difícil. O cara que não votou, a gente vai tentar convencê-lo a votar contra e os que votaram contra, nós iremos apoiar. Parabéns, meu deputado, para isso que eu votei para o senhor. Então, essa vai ser a nossa estratégia. Cada um de nós, nós vamos criar um e-mail para te dar uma ideia de mandar e-mail para todas as pessoas. Eu peço a você que tem condições e tem todos os e-mails dos deputados, venha conversar com a gente, entre em contato com a gente, vamos pegar esses e-mails, vamos colocar esses e-mails para o nosso público, para que cada pessoa envie um e-mail para cada deputado de maneira bacana, maneira polida, maneira educada, explicar para eles que eles têm o nosso voto, mas nós precisamos que vocês cumpram a Constituição, nós não podemos ser censurados. Então, nós precisamos fazer isso, não existe outra opção. Esse momento é o seu momento, o meu momento, nós teremos de fazer esse trabalho, entendeu? Então, por favor, entre em contato comigo, você que tenha os e-mails de todos esses deputados, vamos conseguir esses e-mails, vamos criar algum tipo de e-mail como uma base para explicar para as pessoas mais ou menos uma coisa polida, uma coisa bem bacana, educada, como ser feito, e cada um de nós vamos enviar para todos esses deputados, falando para eles, pedindo de uma maneira educada, para que eles votem contra essa lei da mordaça. Nós não aceitamos essa lei da mordaça, nós sabemos que existe muita mentira, nós sabemos que existem as inverdades, mas nós acreditamos que a luta contra a mentira é falar a verdade. A gente fala mais verdades e desmente. Ontem eu fiz um vídeo, não sei se você assistiu, de uma fala do Lula. Vou até tentar achar aqui, porque de repente você não estava aqui ontem, e você pode... Deixa eu ver se eu encontro essa fala do Lula. Ela foi interessante. Ah, está aqui. Deixa eu mostrar para você essa fala do Lula. Um exemplo bom para a gente usar aqui hoje. Esse exemplo... Deixa eu ver aqui... Espera aí, o exemplo da fala do Lula. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver onde está aqui. Ah, esse aqui. Onde está o Lula? Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. É, isso aqui. Então, aqui você tem um exemplo, por exemplo, da fala do Lula. Olha o que o Lula falou aqui. Vou tentar aumentar aqui para você ver melhor. Olha o que o Lula falou aqui. A gente falou ontem sobre isso, né? Olha, ele falou aqui. Eu nunca igualei a Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão e o que é integridade territorial. Mas agora a guerra já começou e alguém precisa falar em paz. Então, o Lula falou uma mentira no canal oficial dele. Então, a gente não quer o Lula censurado. A gente não quer bloquear o Lula. O que nós queremos é isso aqui. Olha o que a grande mídia. Olha o milagre aqui, pessoal. O milagre da grande mídia. Olha isso aqui. Isso não é verdade. Em entrevista concedida em maio de 2022, a revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Zilisky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto Putin pelo conflito. Então, é isso que a gente quer. É isso que a gente tem que explicar para os nossos deputados. A gente não quer que o Lula fale uma mentira e você censure o Lula. Não queremos isso. Quando o Lula fala uma mentira, o que a gente quer é falar para você, mostrar as mentiras do Lula e detalhadamente. Olha, o Lula, na entrevista com a Times, nesse horário, nesse ponto, ele falou sim. Isso, 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 isso. Nesse momento, ele mente. É isso que a gente quer. A gente não quer censura de ninguém. O nosso combate à desinformação é feito com mais informação. Mais informação, você quebra toda a desinformação. É isso.